Você é um trouxa Essa também, mano Que é essa? Live on Pega a água lá, papai Pega O DP evade tá mais barato Quê? DP evade? DP evade vai ficar mais barato DP evade é quanto? 5? Mano, o de moto era 180 É mais caro Então eu paguei IPTU IPTV Patapum Paguei essas porra todinha Bom é que eu não preciso mais DP evade aqui né Eu vendi o carro Então esses aí pelo menos não Mas de imóvel cara Tu é louco Pagar IPVA mês que vem É em fevereiro Paga Paga logo Paga logo Hahahaha Puxa Vou até desligar o controle aqui pra não acontecer a mesma coisa aqui Ali o Delover O Delover O Delover só se inscreveu com o Trip Prime O Delover só se inscreveu por dois meses em um conjunto Falei Delover O Delover já tá... O poder já tá começando a subir na Academia Jedi, rapaz Vamo lá vocês Vamo lá vocês Vamo lá vocês Vamo lá vocês Vamo lá Vamos lá Rapaz, o Always Quase alimenta os meninos com açúcar É que você não viu meu filho ontem Tomou um todinho e ficou maluco Não, ele cortou o cabelo, e toda vez que ele corta o cabelo, tem que falar pra ele que é algum herói Vamos cortar o cabelo, vamos deixar igual o do Homem-Formiga Ah, beleza, aí ontem foi do Flash Aí o cabeleireiro pegou e fez um símbolo Um raiozinho Fez um raiozinho do Flash Caralho, corria pra tudo quanto é lado Agora ele acha que é o Flash Tá correndo desde ontem O bom foi um presente ao Homem-Formiga Perguntei ao meu filho o que ele quer ganhar Conta aí, os da manopla Perguntar aí o que ele quer ganhar Ele disse que é uma manopla do infinito com as quatro joias O moleque quer dar uma instalada pra apagar o Homem-Formiga Você tem 50% de chance E é muito, viu Toca Aí, aí, cara Esse bagulho da manopla O Thanos escolheu ou foi aleatório? Não, é aleatório Não, é aleatório Sem critério alto É, 50% da raça De seres vivos, né? Se você errar ou não Qualquer coisa Foi isso Deu pra fechar tudo aí, né? Em cima Deu pra fechar tudo aí, né? Em cima Deu pra fechar tudo aí, né? Em cima Caramba, cara Eu fico o tempo sem jogar, cara Minha mão parece que tá... sei lá, cara Mas eu não tô... Que não é o mouse Fiquei deslizando, cara Muito estranho, velho Vão vir rato aqui Vão vir rato aqui Pelo menos 3 cara aqui É, garagem Frente aqui até agora é nada Acho que é tudo aí mesmo Vai ter... Vai ter... Maverick lá atrás O cara vai abrir pinça Maverick aí, ó Da onda O outro... O outro negócio da Twitch tá aqui, ó Peguei, peguei Peguei o drone da Twitch Acabou o Twitch Sim O lugar deles é rato ainda, mas Morreu aí, mano Ah, parece que em cima da toa Ah, o cara roubou, mano Tira a minha, velho É Brasil Alguém pega a Tete Pega Se eles tiverem um bagulho novo lá Se eles tiverem um bagulho novo lá, vai Aí basta Vão botar a nova skin No Taster Só mais uma vez Camila Bora, quase Só mais uma vez Camila Hã? Quer Twitch? Quer Twitch o quê? Não, não, não Tô de... De Tete Eu não tá entendendo, achei que você tava falando pra me pegar a Twitch Falei, pô, você acabou de falar pra pegar o Tete, velho Eu ia pegar a Ibana, mas eu ia pegar a Ibana Temos um lesion lesado Temos algum outro que marcou e não identificou, não sei que povo é essa Foi pro palco, acho que é maestro Tem um personagem novo Ah, perdi a drone Vai ser acho que... Caragem, não Deixa eu ver Não, não tá agora nada O cara na porta Vai ser acho que... Caragem, não Deixa eu ver Tem a principal? Tem Tem um cara na principal ainda Nossa, peguei o drone de alguém, velho Foi o meu Caralho Dois embaixo Virando na escada Ai, caralho Pronto, não tem mais não, pode abrir O que? O que? É, jogou depois, caralho Abre o sapão, Delove Não tem como mais Caralho Eu quebrei os dois Tem um monte pegar no meu drone, velho Caralho 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 Pera filha Dá o defuse Eu tô com mais life Marca aí Marca aí Corredor Ah, da onde? Ah, embaixo da escada Cadê quem tava me carcando aí de cima, galera? Vai vir costa Vai, agora vai Deixado na merda ali Ah, não Desgraça de mute foi essa Eu tô achando que tá em cima, sabia, cara? Desgraça de mute foi essa Desgraça de mute foi essa Desgraça de mute foi essa Eu tô achando que tá em cima, sabia, cara? Tá O teu drone tava ficando ruim ali na entrada, é? Não, não consegui mexer o drone na escada, né? Hum E eu joguei Thatcher ali até dizer chego Estranho Primeira coisa que o ribando tem que fazer é abrir a paradinha lá, velho Joguei o Thatcher É, então Não abriu, velho Só mais uma vez Comigo Pra que você pegou isso, filho? É o Flash O Flash come demais O Flash O Flash O Flash A O Flash O Flash O Flash O que é isso? Alô! Nem quero ganhar mesmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lero, lero É janelão, hein? O bom é que eu olho pra baixo, meu boneco tá flutuando, velho Bizarro Caiu no meu veneninho No quarto já, hein? Tem quarto já, hein? Tem quarto aqui já, ó É que lê as outras, deixa eu tirar a cara, vou te tirar a cara Foi dronado Tente derrotar o bomba agora, vou Já é igual a partida O que é isso? Janelão Janelão, dois Dois janelão Entrou um glass Entrou Saiu, saiu Calma, não já sai Entrou Entrou de novo agora Três, três lá no janelão Entrou um e dois fora O glass entrou Entrou o maverick também Corredor, corredor atrás, corredor atrás Tá lá atrás, tá lá atrás Ah, não acredito que eu fiquei cego no último, velho Tá acabando o tempo Corre aí O que? Ah, cara, o cara me derrubou Ah, o cara lá no corredor, eu falei que tinha um cara no corredor e ninguém foi lá, velho O cara me matou lá no corredor atrás O Blackbeard ganhou o game Ganhou nada, ele foi o primeiro a morrer, velho Eu derrubei o glass, ele ainda colocou os estilos, conseguiu matar Sim, então, o Blackbeard a gente derrubou, cara Ele ganhou o tempo Não, foi logo depois que tu caiu, ele caiu, cara Quem ganhou o jogo foi aquele O Maverick lá atrás, cara Que eu falei que tinha um cara lá atrás Ninguém foi, velho O Blackbeard O Maverick? Ah, não O Blackbeard Ué, porque eu fui pegar Eu ia tentar pegar a Inge ali O Maverick me matou por trás Eu tava defusando Segue E tem que avisar que tu tá defusando também, né, cara Eu achei que tu tava na embaixadinha ali, escondida atrás da janela E esse negócio da Inge também é filha da putagem, cara Cai tudo aí, velho Pá, 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 pá Você não levou nada No último Você tá olhando pra parede, você fica cego É Vai ter galera torre grande fazendo o caminho por cima do palco, hein Tá tudo aberto Fala Rick Entra Discord aí, pelo menos pra bater um papo Jogar Não quiser jogar, bater só papo Galera, torre branca, hein Ó, torre branca, ó, torre grande Torre branca, ó Tá doido Eu vou com o Thermite aqui, cara Vem, vem, cadê o Thermite? Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Fui visto aqui, não pegaram a câmera lá atrás Fodeu Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Ué, a câmera tá... não tem câmera lá não Eu vou, vai, mano Eu vou acertei alguém ai tem no corredor ai peguei, peguei, peguei vai pra dentro, vai pra dentro era mais pra dentro, o cara parece pegar teu pezinho e já era acabou perdemos o thermite só pra pegar o kill, quase morreu sem thermite agora fodeu pior que você ir pra outro canto saco joga o thatcher nele não ah mentira que não acertou quer dizer, acertar acertou, só não matou que? nossa um de vidro mais os caras não pegam nem câmera oxe, você que passou ai viado passei não, passei agora entrei pelo quarto mesmo tá com um de vida ai tá com um de vida mas tem o meu lag supremo né que conta só o quarto tiro ai olha isso cara olha isso cara, o barulho do tiro pegando ai véi que ódio cara desse lag velho pode falar lag agora ai cacete meu irmão caguei mesmo cacete meu cacete meu você não cacete não joga mal pra caralho agora é massa cara tem o barulinho da moedinha Na hora que eu recebo, tu viu aí quase? Olha aí, vamos na minha live! O cara nem na minha live tá, nem eu quase nenhum Vocês são ban... vou banir vocês de lá Tem o barulho da moedinha do Mario na hora que recebe mensagem agora E na hora que coloca meu... Você prefere Sonic, caralho? Não, eu falei que prefiro Mario, tu que tem a moeda de Sonic aí Eu acho que o Sonic é uma bosta, pra falar a verdade E vocês viram o negócio do filme live action do Sonic, velho? Meu Deus do céu, cara, a SEGA quer realmente enterrar o Sonic, cara Pra falar a verdade, ela já enterrou e ela tá cavando um buraco pra poder enterrar mais fundo ainda Que que pô é essa, cara? Os caras não mandam um drone nenhum, velho Não tem arame, puta que pariu, velho Porra, quase morri Vai ficar aqui, Fernando? Tô, pronto Porra Cadê o Zaran, meu Doc? Nossa, velho Essa Valkyrie não fez isso Tá, mano Me avisa, velho Sério, cara Avisa Eu desci, a mulher tava atirando você já, cara Me avisa que tem cara lá, mano Eu cheguei, a mulher tava lá já, cara Tu tá parado no meio do nada vendo câmera Explora Tô, cerca Esportando coisa Ganela Mano, tá, e sputando um Darkaxe Os caras vão jogar granalas aqui Para ele de botar, velho Eles não tão vendo a câmera, mano Pera aí, gente, pera aí, gente Fica o drone Tô vendo não Tem dois janelão mano Ai carai, cara que dentro mano Escada, escada já hein Boa, os dois janelão Vocês estão lá hein Tem um janel aí Pula, vai pra fora Na janela atrás Ai do kids Do kids Boa 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 galera, boa Boa Boa, agora eles vão ao palco ou... Tô multado aqui falando pro Fernando pegar o cara mano Vai, onde você... Vai na porta Fernando, vai na porta Fernando Fernando na porta e não abrir a porta Caralho Fernando O cara ficou meia hora ali de rapel mano O cara ainda falou, ele falou na hora que o cara saiu do rapel velho Não, tu ficou lá Ué, eu não vi não Foi aquele que eu saí da janela Foi o ultimo que morreu né Ah sim, no quarto de criança lá do outro lado né Sim, entendi, entendi Eu fui pro outro lado Ah, eu ia pegar Ah, eu ia pegar Não tem esse golpe não cara É, eu ia pegar a flash Ah, é flash mano Eu ia pegar a kill velho Vou pegar a sua câmera O carinha cara, com a... Com a valquíria No meio da escada ali Eu ia olhando a câmera Eu desci a Ashe já atirando cara E o foda é que ainda pegou em mim os tiros cara Porque eu entrei na frente dele Ai cara, muito desmado velho Cozinho Entrar uma torre pequena né Ou entrar palco Tem que entrar palco também Palco é bom Tem eco não exporta velho Mas tem que dominar em cima também Se ninguém pega o meu drone, pega a mina Então vai, muda pro palco lá cara Pra gente tirar pro calco Vamos entrar palco, vamos entrar palco 10 segundos para ir Não, mas sem ter mais Aguenta a torre menor lá A torre pequena Beleza Vai tu sozinho É, vamos dronar aqui primeiro né Vou trocar com a drone aqui ó Vou trocar com a drone aqui ó É isso Dá uma olhada aqui Vou ajudar aqui Vou dronar o palco Cara, torre grande parece que não tem ninguém velho O palco embaixo tá limpo também E em cima tá fechado aqui Então não sei se tem Quem entrar aqui velho Tem altermate Vambora, vambora Vambora de louco Já está indo Já está indo Até mais Eu devo junte Eu não consigo pegar o drone dele, não é possível, meu irmão, tô com 2 de live, como assim? Tô, 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 tô tornado. Ah, na hora que eu atirei, eu morri, velho. Aí não vai rolar não, cara, tem muito piquezinho. Olha o outro doido, velho. Quem tá abrindo votação de Slender aí, velho? Olha isso, cara, uma balinha que eu levei. Foda que ele já tá cheio de armadilha, mano. Vou lá na porta, velho. Vou lá na lateral, mano, na cozinha, velho. Drone? Você tem drone? É o Bandit, o Bandit tá lá do outro lado. É, o Bandit morreu. Você tem um drone palco, velho. Ó, palco a gente tá vendo. Ah, eu sou o drone mesmo. Ah, é a mira, velho. Quebrou as mira? Sim, eu quebrei. A mira tá quebrada. Ah, fez barulho. Joga, puta, mano. Aí! Jogou muito, velho. Que que é isso, rapaz? Clipa aí, Rick. Agora começou a virar. Clipa a jogada do Aus aí, Rick. O Rick é o homem da craquete agora. O Rick é o homem da craquete agora. Eu não sei quem pegar, cara. É que eu não quero pegar o personagem. Se eu pegar outro personagem, eu vou subir, entendeu? Como que ele é. Segure a área. Keep the bonds protected. Fazer palco. Reinforce a wall! Ah, velho. Vai tomar no cu esse lag. Parece que os caras adivinham o que saiu com o lag. Aí ele para o drone. Ah, sério, velho? Peguei quatro drones, velho. Peguei a bomba. Tis! Boa quase! Pistolinha dela! Tem que pegar a dente. Peguei a Ashe. Uma verica aqui. Mas viriga não. Tem que pegar a maveri que eu ia aqui. ые aqui. Eles jogaram préstamo. Tem que pegarure lá ca., Frencham em frente. E aí? Up! 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 Você tirou? Tirei Eu tirei Quase Vou colocar aqui Tem uma vez de encosta Encosta? Ah ta Que a Ibana desistiu Desistiu frente viu Fui ai? Fui ai embaixo? Ou foi aqui? Fui ai pro lado Fui ai pro lado Aí pra cima do Fernando Fui aqui Ah que mentira Nossa caralho Tem dois ali em cima Vai te dronar Olha isso velho, o cara nem tava atirando em mim Eu levando bala e eu... Pega ele, pera ai, roxo, pra minha frente aqui ó Ai ai, ta mirando em mim, pode ir, ta na porta ai Os outros dois estão em escada ai Demora demais isso ai Quase, demora quase Escada 1 E tu ainda pegou quase Caralho velho Caralho quase Deu certinho mesmo Achei que não ia dar não Todo mundo com 6 né, menos down É só pegar 3 kills 3 assist É só pegar 3 kills, 3 assist Né, 6 Caralho Clipo meu ai Rick O Rick é pilantra velho O Rick ele abre a live e vai assistir outras coisas velho Abre outra janela e deixa a minha pausada Pode crer Fica E não deve usar hundred Caralho velho, esse multiu ta pegando muito longe velho Caveira, hein? Caveira, exame Foi aqui da torre grande Lá no cara da rua, tá ligado? Ah, lá Aqui é uma só? Tu deu uma bala só? Uma só, hein? Tem 4x, né? É, pode 4x 5 segundos para a inserção Caveira está principal, hein? Caveira é principal Caveira é principal Caveira é principal, aí, Fer Caveira é principal, aí, Fer Tem pixel por cima, não quero Não coloca rebanho, tem pixel por cima, eu confio Onde está? Onde está? Está aqui, está aqui, a caveira está aqui Cova-me, ropinhada! Não tá nem reforçado, mano Vem alguém que abre essa porra aí? Está aqui, desaparecido, está aqui Onde está? Pode abrir o sapoinho, né Pode abrir o sapoinho, né? Eu cheguei pra pegar essa caveira, velho. Eu vou. Deixando ele. Tem alguém em dronar? Não, falaram que tava aqui. Tô indo, tô indo. Tava no kit, eu tava no kit. O defuser não está mais em sua possessão. O defuser foi securado. Tá aqui mais não. Ela vazou do kit. O da cozinha está aqui. Perdi. Tá no banheiro, tá na cozinha parece. A parte da torre é muito pequena. Boa! De nada, Alex. Boa! 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 Como é que tá o palco aí? Não tá aqui. Tô com Deus de vida, velho. Consegue me levantar aqui, ó? Isso aqui, ó? Nossa, quase caí. Espera um pouco. Me levanta aqui quase. Dá um tiro aqui, ó. Por trás. Deixa eu levantar. Pô, vou jogar ela, mano. Ah, mano. Eu detei a mira, eu detei. Eu detei uma bomba. Ai, caralho. Tô falando errado. Só vamos, só vamos. Eu detei um lá também. Ai, ai! O que é isso? Boa! O Fernando? Eu matei o cara, velho. Atirou no dock, mas não conseguiu matar, velho. Fiquei em último, né? Pois é, não. Boa, galera! Boa! Saí pulando nessa casinha da mira ali. Pelo menos prata tá ficando difícil, velho. Caralho. Aqueles gols ganham a partida. Tem mais ninguém que joga mal nesse jogo, não, cara. Sei quem que fez, mas ganhou a partida. Prata. Se bem que a gente tá todo mundo ouro já, né? É, eu tô maluquinho. Todo o nosso squad se arrombado. Tem alguém aí não, né? Henrique, BN... Cadê essa galera? Que não joga com a gente mais. Colato tá trabalhando lá no WhatsApp. Mano, eu não vejo... Alguém mandou alguma coisa aí, Fernando? Fora aí, ô. Não, faz tempo, né? Que a galera mandou coisa. Você entrou agora, você não viu o chat anterior. Ah, tá, tá, tá. Ah, não entrei agora, 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 mas... Vai ver aí o barulhinho da moedinha aí. Ah, jogo mutado, né, cara? Como que eu vou ouvir? O gatinho aqui tá só na soneca, rapaz. Só come, caga e dorme, velho. Eita, me enche o soco dos outros. Tomar mais água aqui. Tomar mais água aqui. Tchau. Tomar mais água aqui. Tomar mais água aqui. Tomar mais água aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você não tem vincas, eu não tenho vincas Eu sou independente, cara A gatinha é muito bonitinha, ela tampa o olho Por causa da luz, a janela tá aberta aqui, ela coloca a patinha em cima do olho Se eu não tinha escolha do bandido, eu tinha pego Você é bandido agora? Foi... Eu não escolhi Eu também Foi só azul Essa galera que joga série aí Esse som que tava na última partida Já deve tá chorando pro time deles lá Vixe, esses caras são bons pra caralho, a gente se fodeu Não Ou não, né? Ou não Esses caras são um pra caralho, quase ganhamos deles Não Ai, que? agora que? brava, ok mano peguei termine ta ensando aqui em escudo que onde porra? jornal da B tem blitz blitz aqui na granada duas armadilhas corredor corredor que lugar droga pegar o blitz? peguei a ribando, o defuso ta ali o Fernando olha a Ashe ali ah, embaixo olha a Ashe, embaixo só piscado, só piscado só piscado, só piscado 1-0-4 remaining pegou a Ashe ah, velho só falta a Twitch boa olha isso cara, eu não ganho nem assist velho não vi ninguém eu aqui olhei e não vi ninguém como eu não ganho nem assist cara? virei atirando nela cara, é muito zoado isso como não? não, mas eu ganhei assist foi do blitz caramba cara eu matei a Ashe, quase deu a call cara eu pulei e a mira não subia velho, de jeito nenhum caralho, caindo, atirando pegando no pé dela cara aí na hora que eu caí no chão, consegui subir a mira, matei ela vezgou demais velho ela vezgou demais esse mouse seu tem peso, Fernando? tem, tem peso tem 6 pesinhos e eu coloquei todos jogo com ele mais pesadinho fazer musculação jogando aqui velho mas não fica muito pesado não cara eu acho que sem o como é que fala assim os pezinhos fica, fica muito leve cara vai ter bocão aqui na janela ali né é vamos chegar dando pre-fire lá dá pra levar um o defuser foi recuperado você deve localizar e defuse você deve recuperar o defuser o defuser está aqui deve ter jogado pra cá ali eu achei peguei já tem aqui ó tem aqui ó tem aqui ó você vai desligar o defuser 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 está mais em sua posse O que? Ah, foi varado, velho Você localizou uma bomba Não se movimenta, eu tenho você Cadê o cara, mano? O fuzzer foi securado Você localizou uma bomba Velho, planta Tá vendo por trás, mano, na sua direita da opa Ahhhh O Delover pegou o cara Caralho, o cara jogou aquela da C4 e fez assim, ó Na minha frente, ó Olha, é bem que marro Olha isso Olha eu dançando ali ainda As perninhas já Eu fui matar a Val que eu matei um cara do outro lado, aparelho Caralho, eu tô ficando oposto Ai, mas é verdade Eu olhei, pô, por que eu ganhei 200 pontos, velho, numa kill? Ai, nossa, matando caralho Ai, cara Nossa, ela tá quente pra cara, velho Quente, tá quente? Também, mano Tá quente, tá quente Protegue a bomba Até um grau Tem drone aqui dentro Tá banheiro, banheiro, droga Tá subindo, eu vou abrir em cima com a biriba pra marcar janela e porta Já fiz isso já Ah, já? Beleza Então eu vou marcar aqui atrás aqui então, eu vou abrir aqui, ó Onde você viu esse Blackbeard, hein? Onde você viu esse Blackbeard, hein? Onde você viu esse Blackbeard? Não abriu aqui, ó Onde você viu esse Blackbeard? Não abriu aqui, ó Onde você viu esse Blackbeard? Tem ninguém nos bombos e nem ligação Vou voltando Vou ouvir o drone Mano, tem alfandegazinha Tem alfandegazinha Tem encosta Onde é alfandegazinha? Aqui, ó Pegou a câmera já Peraí do banheiro Peraí do banheiro Peraí do banheiro Tem um buraco aí, ó Tem um buraco aí, ó Pegou Fica atrás Eita porra, o cara abriu a oeste em cima de mim. Tava corredor ou computador? Computador. Corredor e tinha drone em cima, dronando a gente. O cara me marcou na hora que eu fui puxar. Esse cara... É doente, velho. Subiu de dock lá, correndo. Ó, caiu na goldmine aí. Deve estar descendo a escada, eu acho. Nossa. Ficar em cima sem 12 não dá não, cara. A gente tem que abrir mais buraco. Tem um PC em cima de mim. Eu não sei o que ele está aqui, velho. Eu vou começar a roxar, velho. Ele vai descer aqui, velho. A bomba foi localizada por OP4. 15 segundos mais. 10 segundos para ir. OP4, o último operador está chegando. OP4 colocou um defuser perto de uma bomba. Não, corre lá pra fora. Defuser, localizado. Proteste as bombas e desapele o defuser. Você entrou em uma área de controle de inimigo. Deve agora. Aaaaa, está atrás do bagulho, mano. Ele está vindo na janela. O que a gente fez? O cara está ligado. O cara está ligado? Está, mas algumas vezes. Prefiro que eu defio a cabeça dele. Puta, eu vacilei. Fala Pedro, beleza cara? Tem que ligar pra um cara que ele já já É em cima de novo É em cima de novo deles Já foi um Tô falando muito baixo cara Vê se melhorou ai, porque as vezes o microfone fica um pouquinho longe e fica baixo mesmo Vê se melhorou Vê se melhorou Vê se melhorou Vê se melhorou 5 segundos Tô tentando ver se eu acho a câmera da Valk Não, não é a câmera da Valk não Ah Sério? O que bateu? Valeu Pedro! Seja bem-vindo cara! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala aí, quase. Filha da puta desse, nem 10 anos de idade fica jogando esse jogo. Quase não sabe entrar na brincadeira não. Você não falou no jogo não. Não, eu sei que eu não falei. Eu falei pra ele poder falar no jogo. Mano, não. O último round aqui nesse lugar da bomba, não tinha uma câmera da Valk aqui, pô? Tinha, mas os caras estavam nos 4x3. Agora que eu lembrei. Eu nem sabia que tinha a câmera da Valk aí, cara. O cara plantou aí, não, ninguém falou nada. Eu não sabia porque você nem procurou, cara. Não, ele está vendo. Eu estou falando. Está vendo? Se tivesse ficado na Kau, eu tinha dado a Kau para o cara. O cara colocou aqui, eu não sei. A porta principal está aberta? Não, está fechada. Estão abrindo agora. Beleza. Vou roxar lá, hein? Passou o drone de choque. Tem janela da B, da bomba de cima. Tem alguém em cima? Ah, entrou já. Tem alguém em cima? Sim. Está aqui, olha, comigo aqui, hein? Ah, estou cego. Ela caiu na frota. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ela está caindo na frota, o cara vai levantar ela. Acho que eu peguei. Vamos lá. Olha, olha a câmera aí, Fernando. Olha as câmeras aí, Fernando. Caralho. Nossa. Olha aqui, olha a câmera, meu filho. O jogo até é morto, meu amigo. Olha aí, olha. Vou pegar o carinho lá em cima. Eu vou pegar. Pegou que é uma beleza, hein? Eu tenho inverso de sombria é massa pra caramba, né, cara? Pra mim é a melhor coisa até agora, melhor skin. Tem vaga, Lucas? Pode entrar aí, digita, exclamação discord. E pega o link do on-bot. Exclamação de discord. Pode entrar de bronze pra cima, hein? Main Mira wants to be your friend. Ok, Main Mira. Main Mira. É esse o teu aí? Esse é o... É o Meira 1 aí? Deve ser, né? Main Mira? Main Mira, sei lá. É Main Mira, deixa eu ver aqui. É Main Mira mesmo. Pronto, ele falou o que? Ele entra aí, discord, cara. Chama ele aqui. E hoje tá um freio da porra, chovendo e ventando que só o caralho. Pô, manda esse curo pra cá, mano. Velho. Eu tava achando estranho saindo uma fumacinha aqui do meu lado aqui. O aquecedor tá programado pra ligar agora. Não, o aquecedor. Fala, sinistro! Tranquilão, cara. Ei, sou o terceiro Fernando que começa a pegar fogo ao vivo na live. Meu Deus, me livre, velho. Não falo isso nem brincando, cara. Ei, vocês não viram? Dá uma sacada na live aí. Dá uma sacada na live aí. O que? Mostrou um negocinho pra vocês... Não, é mostro a pinta aí, não? Não, lógico que não, né, pô. Isso aí eu mostro só em foto lá no Discord. Olha, eu vi o cofrinho, hein? Olha aqui, ó. Pode clipar, pode clipar. Olha, comprou? Aí sim, hein? Comprei o Wii U pra jogar os jogos que eu queria streamar, cara. Aí eu baixei o emulador, baixei tudo, falei, ah, que sabe o negócio? Vou comprar essa porra, velho. Ah, eu comprei o usado, cara. Aqui tem o dinheiro, tem o mesmo jeito. Aqui até o usado é caro, cara. Eu comprei o usado. Porra, o videogamezinho é bom, viu, cara. É bom pra caramba, velho. Tava jogando, ontem eu joguei, na hora que eu peguei, joguei o joguinho do Mario, que eu comprei, daí veio cinco jogos. Veio o Wii, o que, como é? Mario, New Super Mario Wii U, Zombie U, seis jogos, né? Cinco, cinco, já é, Zombie U, Baioneta 2, qual que é o outro ali? É Star Fox Zero e Mario Kart 8. Tô puxando, hein, seus paulo no corpo. Suave, mano, mostrou o cofrinho. Caralho, velho, mostrei mesmo. Entrou a Discord, é eu, fila da puta. Nossa senhora, esse quase, você tem que entender que o quase é o nosso, como é que fala, nosso, o Joselito, cara, o Joselito, cara, não sabe brincar, velho. Pois é, cara, aí comprei pra poder streamar essa porra, velho. Vou streamar hoje. Cadê, deixa eu ver esse melhor clipe aí. Cara, apareceu meu cofrinho, cara, que essa calça nem é tão baixa, velho. Essa calça nem é tão baixa, velho. Ah, essa aí aparece que a minha blusa fica subindo aqui na cadeira, porra. Apareceu um furículo ali, meio cheio de peso. Aí eu falei, vai lá, eu botei a mão aqui, falei, cara, não tem nem como ter aparecido no meu cofrinho. Não, botei a mão não aí, caralho, tá meio cinza aqui, cara, Deus, tá aqui, mano. Onde é que é esse melhor clipe, velho? Me perdi aqui. Caralho, velho, tanto canal que tem agora que eu não sei onde é, não. Ah, tá ali em cima, melhores clipes. Tinha que fazer um zoom, ó, isso. Não dá pra fazer zoom no clip. Dá uma sacada na live aí, ó. Dá uma sacada na live aí. Ah, minhas costas, velho. Caralho. Eu achei, eu achei que tinha... Eu achei que tava minha bunda aparecendo nas minhas costas, porque a porra da blusa fica subindo, velho. Você aqui pensa que é sacada. Fala, Stuff! Como é Stuff Gamer Luca? Meu Deus do céu, que nick estranho. Stuff Gamer Luca. Ah, verdade, né? Stuff Gamer Luca, nossa, eu li tudo junto, buguei aqui. Fala, Stuff! Stuff Tuff. Stuff Tuff, cara, carinha do... Onde é que é lá em cima, mano? É estoque? Ah, Jesus, ah, Jesus. Tá marcado. É o primeiro lá em cima. É o terceiro andar, pô. Não, o primeiro. Sim, o terceiro andar. Primeira opção. Beleza, galera! Pois é, cara, eu comprei. É muito legalzinho, cara. Hoje mais tarde eu vou streamar. Vou colocar ele aqui, pegar o... Como é que fala? O HDMI dele, trazer pro... Pro... Ripsaw. Vou dar uma streamadinha pra vocês verem como é que é. Fazer aquela mira lá, Alves, pra nós ganhar. Até aqui ganha. Então vai. Ô, Lucas. Hum. Opa! Parra, solta a voz, caralho. Aqui não precisa ter vergonha não, cara. Só tem o quase de doente aqui. O resto é tudo gente boa. Ah, se eu achar o lugar, eu posso, Alves. Ah, é aí onde você tá, Alves. Ah, eu não lembro de reforçar lá não, mano. É aqui, aqui, ó. Ah, você quer ir, mas faz os picks aí. Tem que abrir tudo, né? Do outro lado. É, tem que abrir tudo, AB. AB tem que abrir tudo, eu não reforço a AB não. Tá, eu vou abrir aqui. Que isso aí, main mira. Pega. Tem drone dentro, ó. Acho que tem drone dentro. Põe um Jägera. Ah, tem aqui já. Tá esperto, hein. Eu queria dois ainda pra atacar as portas. O que é isso, mano? Tem rapel. Caramba, tá sendo barulho de chuva, velho. Tinha que ter castle, né? Nada de castle. Sei, mano. Tem, tem aqui. Pega essa porta, não é? Tem rapel. Oi. Oi. Esse arrombado vai me varar aqui, mano. Vai. Vai. Oi. Oi. Ah, que mentira, cara. Isso é demais pra mim, cara. Tirei na cara do filho da puta, no rapel, velho. O cara não morreu, cara. Ah. O cara ali, cara ali, cara ali, ó. Que? É, tá bem legal. É aí, atrás do bagulho. Não dá, mano. Tem a mira, não dá pra pingar. Para que dá. Matei e morri, velho. Matei e morri. Porra, você não sabe desse ou não, Alviz? Sabia não, mano. O defuse tava ali, viu? Caralho, Alviz, diamante, não sabe o que dá pra pingar, mano. Diamante e cinco aí. Vai vir outro lá, ó. Que o assist, meu amigo. Mais uma derrota, o cara já desistiu da vida, velho. Esse time ainda nem ruim, é doente. É abaixo de ruim. Ruim é a gente. Ah, não, velho. 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 Ah, 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 velho. Caramba cara, eu tô a fim de assistir o Aquaman, mas... O cara é uma mistura de Darth Vader com Sylvester Stallone O Jason mamou rapaz, tá na moda agora Aquaman, tem que falar grosso Drone has located a bomb Drone God novamente Onde é que ele tá? Deixa eu ver Ah sim, em cima da viga né O defuser foi recuperado, nós temos encontrado uma bomba Faça seu caminho para a sua localização e defuse-a A câmera principal aí mano, é o cuidado da torre aí sim Ele tá aqui ó Todo mundo discorda o animal É costume Pegaram a câmera aí? Não, tô marcando porta Até vocês pegarem a câmera Tá aqui ó, tá atirando aqui Achei Achei Boa Se tem outra, eu não sei Boa, deixa eu ver aqui Tem um cara na porta Tem um cara na porta Aí, aí vacilou, aí eu vou Vá Pá Eu vim Saiu a janela lá atrás com a minha mira lá Tem o cara na mira aqui Aí é a mira, aí é a mira Vai cruzada aí Saiu da mira, sai da mira Ela tava aqui, né? Saiu da mira, saiu da mira A mira saiu da mira Pode entrar, vai da cara Vai da cara, vai da cara Bem na hora ela rushou mano Olha aí daqui o canto Botou pra mira A mira tá aberta Tá na bomba B Bomba B, bomba B Mexe o drone aí, mano, pra esquerda Não, não dá, não dá É o máximo, é o máximo Pronto, pronto, pronto Tem que limar Na porta Não dá pra exporter Não tinha como segurar Nossa, ainda tinha Capcom ali Se eu fosse atrás dela, ele ia acabar morrendo Eu queria me esconder em algum canto Plantar e esconder, eu plantei no canto muito ruim também De plantar no comecinho ali Valeu, valeu Tudo aqui O de caster eu vou parar A parte de trás lá Será que não vai melhorar o tempo Cara, pra poder ir assistir Aquaman Aquaman Porra, aí não tem metrô não, caralho Ah, mas eu pego frio e vento e chuva Pra esperar ônibus, né, cara Aqui no metrô, aqui no luas Não passa perto de casa, não Nem o luas, nem o trem Que é o tram, que eles chamam Nesse lugar Pô, essa parede tá toda aberta Ninguém reforçou, mano Eu usei o meu reforço, cara Não é? Não, acho que essa aqui é pior Nessa aqui? De braço? Pelo menos a gente pega os caras do termite Ah, nessa aí, beleza Beleza É, aí seria melhor É, se bem que não tem reforço Eu adoro que foi entrar no bomb Eles vão vir aqui mesmo, ó Tá pegando rapel Tá pegando rapel Tá que não veio por cima não, hein O drone da escada, viu, Alves? É, eles pegaram rapel Entraram por dentro Acho que tá escada Tá escada Tá escada Tá cravadaço em mim Tá, tá escada É, é só escada aqui, ó Ah, ele deitou, mano Era Ashe Vazou já Meu Deus Tem duas Tem duas Tem duas Tem duas Tá voltando Tá voltando Tá voltando pra cá Tentei Finaliza a volta do insular Meimira quebrou o arame Vara, 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 Vara Ih, carai Para, 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 para Para, 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 para Você tá falando comigo? Ah, você tá longe Ó, tudo aqui atrás Mais um, mais um Ai, carai Tem outro Caralho Boa Saiu Lavando, velho O BlackBerry me pegou quase de costas Esse cara tava deitado fazendo o que aí, velho? Descansando, era Tá derrubado um, carai Ah Vou nem falar nada O cara tá putasso Nas costas do quase morreu, velho Ele tava sem o escudo também Por isso que eu matei Eu meiei ele pra cacete com o kite Mesmo assim, mano Até o cara virar de costas Eu Tava com Não, eu tinha certeza Que só tinha os caras ali naquele lado Tá ligado? Nem imaginei que tinha esse aqui, mano Eu também achei que só tinha dois O Colato tá trabalhando Que é uma beleza, velho Só jogando joguinho novo lá Só um pouquinho sem linguiça Só um pouquinho sem linguiça Só esse arrombado Tá de virar Pegaram na casa acima, cara Eles pegaram em cima não Embaixo não, cara É em cima Embaixo não? Ah, eu não vi nada embaixo não Ah, é porque eu passei Eu passei e não vi ninguém correndo subir, velho É É isso, cara É isso, cara O defuso está agora segurado Proceda em a zona de bomba E garrafa Veja o lugar de bomba É uma caça da sacada aqui, esses picos aqui primeiro você tem câmera bomba ali de novo, bomba ali de novo ai, pousse 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 ai, to me varando aqui deus, de onde eu tomei tem cara ai onde abriu tua imagem, viu Está bem aqui no cantinho, na esquerda Correu para o direito, correu para o direito Está aqui, está aqui Boa Cuida aí, cuida aí Outro momento à frente, quase Tem escada, tem escada também A caveira Subiu A caveira subiu Peguei a caveira Ah não mano, para onde está a caralho Onde está a caralho Onde está a caralho Está fundo o tema aí mesmo, está fundo aí Um planta do marco Ah mentira velho Ah Cacete Nós Um 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 E aí 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 A bomba está localizada pela op-4 Falou quase Estão ali já Estão ali já Peguei uma Twitch Pegou a Twitch ou pegou um Drone? Um Drone Ah, tinha outro ali já Está na frente do bomba aí já Não sei falar onde, mas... Puxou no Delover Tem um aqui comigo Não, não espalha, não espalha Op-4 encontrou uma bomba, você deve defender Não Vem lá Vem lá Vem lá Não, Fernando 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 Ah, pegou eu Não Só segura, segura Estou marcando, estou marcando Estou marcando, Camila Não sei não, não vai Não, não, nem vai Segura A vantagem é sua A vantagem é sua, se dá pra ir fine Tem que acertar Está vindo gente por trás Está no próximo Está ali ó Está pronto com o Fernando lá Só porta, só porta, só porta Só porta, só porta Vai, vai pra cima, vai pra cima Não sei onde ela está Não sei lá Deixei ela apontar pra eu ganhar uns pontinhos Quase ganhei Quase ganhei Saiu, mira Saiu Não curtiu nós não Não curtiu você Bora, puxa aí Pegando os challenges aqui que eu não tinha pego Ah, wish Wish alibi A happy birthday Soundclub challenge, destroy 20 ataque Não abre a boca pra lá um A É foda Não basta jogar com a gente Não basta jogar com a gente Tem que participar né Já dizia aquela propaganda do gelol Não basta ser pai, tem que participar Fiz essas borrachas Fiz essas borrachas que quebra todinho lá no chão O que é esse filhão Sem a vida Toma esse gelau Não sabe nadar Não sabe nadar Ele falou assim Ele falou assim Fernando confio em você E me soltou Tem que ter mais chance Tem mais chance de nadar do que meu irmão Meu irmão ia morrer mesmo Caralho Aí meu pai Foi sangue frio na hora Meu pai Eu lembro Minha mãe gritando E meu irmão tava de fralda E ele tava de cabeça pra baixo Cara A fralda A fralda ficou Tipo assim Como uma boia né E ele ficou de cabeça pra baixo Então foi só as perninhas dele Sendo levadas assim sabe Aí minha mãe gritando E tal tudo mais E meu pai só virou pra mim E falou Fernando confio em você Aí Me soltou Caralho velho Eu fiquei com trauma Meu pai entrava na piscina Eu me tremia todo cara Demorou pra caramba Eu acostumar a entrar na piscina Com meu pai cara Caralho mano É mas foi foda Aprendi a nadar desse jeito Caralho Aprendi a nadar pelo hard Pois não é? Olha meu tio pescando Só a sardinha Limpando a sardinha Ué doido Caralho 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 Virou moda É agora desse My man é? Pois é Essa é a galera que joga sozinho velho Aí bota my man pra galera não picar 10 segundos Esse arame aqui tá errado hein Se for um de vocês aí ajeita aí galera que tá erradaço Se for um de vocês aí ajeita aí galera que tá erradaço Tem ninguém vindo aí pelo rapel nem pela gueixa É acho que eles estão vindo tudo pelo outro lado não existe barulho nenhum Vai ser dragão Vai ser dragão e outro canto aí Tem que estar no tambor já? É pra esse spot aí não tô com tudo É pra esse spot aí eu não tô com tudo Eu vim por lá mano a lógica é essa É se for ter alguém correndo aqui perto de mim Ui Tem cara aqui acho que varanda hein Não faça isso Não faça isso Não faça isso daqui Tiro Tiro Chegou mais outro Tem cara rapel aqui ó Tem cara na porta e um cara embaixo Esses caras jogam bem Esses caras não são puros não Esses caras dronaram só tudo velho Chegou mais uma verique quase ou não? Cuidado um buraco aí Um na A e o outro mais Tô sendo avistado Tá mirando aí já Tamo moro assim Porra Porra Varou Acho que foi varado Eu fico doido com esses caras que varam certinho velho Porque se eu fosse varar ali eu ia dar um spray Desenhar meu nome na parede velho Agora o cara mira na cabeça e dá um tequinho velho Eu não Pra mim não é normal velho Não é como é que é confiável um cara desse velho Galera falar O cara tem noção de jogo Meu amigo tem noção de jogo e você adivinha É uma coisa totalmente diferente velho O cara sabe exatamente Onde a cabeça do cara vai tá velho É noção mãe de nada de jogo né Precisamos encontrar uma bomba O que é isso? O cara tem noção de jogo O cara tem que ir lá Oh, foi mais fácil. 10 segundos para insertar. 5 segundos antes de insertar. O defensor está agora securado. Você deve localizar e defuse a bomba. Vou, vou, estou chegando aí, vou colocar o drone aí. Puxou aqui? Não, né? Puxaram lá na guiaixa, tentando pegar a pique aqui, a gente subindo aqui atrás. O drone está aqui. Bota dragão. Vai lá fazer cocô, vai. Tem vídeo, tem vídeo, perto do dragão. Não sei onde ele está. Acho que é tambor. Está aí, está na frente da janela. Ah, não. Foi para a escada. Está na escada. Ah, que bosta, cara. Por que está entrando em texto? Está embaixo. O que é isso? 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 Eu que sofri a B e os caras matam Eu peguei o humano na descrença mesmo Veio uma bolinha e falei, mano... Dá um tiro pra ver, mata ele Vem cá, joga ok Eu nem sei jogar... Depois eu vou começar a aprender a jogar de volta Quer que comece agora? Por que não, né? Fala galera da live Sinister, Rick Quase, Deliver Tem o Dex, fala Dex, vem jogar Dex Vou começar a analisar aqui onde eu vou colocar essas câmeras da VAL Nossa senhora, dá pra matar a drone com essa... Tá, para matar a drone com essa.. Tense secundas de ato... Fica a caumada, isso é... Quem é, doido? Jäger Como assim, velho? Ele não sabe Caralho, dá uma olhada nessas câmeras profissionais aí, velho Tu é doida mesmo Só chora Ih, caraca, ela tá embaixo de mim aqui Me dronaram o tambor e vão vir aqui, olha isso Ué, vocês vão ter que gastar o drone pra me matar aqui Vão a leve Ah, acabou a bala Devia ter carregado Ah velho, por que que eu parei de atirar? Ah velho, sou muito burro Olha isso, cara Os tiros batendo tudo na madeira, cara Meu Deus do céu Então tambor, Ash, Thatcher tá indo Janela Marca não, marca não A gente tá vendo ela A gente tá avançando no tambor Thatcher, Ash tá avançando no tambor Parts do tambor Thatcher deve tá na bomb B lá Tem Clermark, Clermark Thatcher, porta, porta, porta Ah, ninguém abriu aí, velho If you remain in this zone, you will be detected by Hochul All friendly were eliminated It's a failure Caralho, mano My god My god My god My god Bodybanny Bodybanny Entra aí pra jogar também, cara Tá com uma vaga aqui, ó Tem esse Swoow Que a gente não sabe ninguém é Snow Oh, man Snow 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 A hora do rango já, eu tenho que parar para comer alguma coisa já já também, cara. Não queria mesmo jogar meu drone lá em baixo. Mostra. 10 segundos. 5 segundos. O defuser foi recuperado. Você tem que localizar a bomba. Fique seu caminho para sua localização e defuse ela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, velho. Eu nunca consigo ver o cara na hora que explode essa parede. Tem que jogar smoke e abrir ali, velho. Não dá não. A gente fica só na merda ali, velho. Não. Não vai por. Não vai por. Escada, escada, escada. O que está acontecendo? Não vai por parar de ver. Não vai por aí. Não vai por aí. Tô閃 Ai como que gato dorme tanto né velho? Tu é doido? Só dorme Ali que chegou e tá virando dormindo Se protegeram as bombas Se inscreva no canal. 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 I think... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Garagem, garagem... E... Não, tá... Vai descer... 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 Só camuflado, velho. Só aquela boquinha, assim, ó. Não, não! Não pode ser real, não, velho. Ô, Delover, tu tá de mira agora, a gente vai ganhar, daí a gente vai falar assim, ah, com a mira fica bem mais fácil mesmo, hein. Tem que falar no final, hein. Eles tão dronando o banco, viu. Velho, eu destruo o drone, eu passo por ele e faço o barulho de pulo, cara. Aí eu fico achando que tem outro drone, velho. Olha aqui, Delover! Delover! Aqui, cara, cadê? Pera, deixa eu passar aqui, cara, deixa eu passar aqui numa égua. Já tem garagem? Já? Não. Tão dronando a hora aberta. Joga a bira. Coloquei uma bira galleryzinha aí, viu. Tão dronando a hora aberta. A gente tinha que fechar essa sapão, velho. Que coisinha aqui. Não vai vir ninguém embaixo não, cara. É o Lion, a área aberta... A área aberta tá falando em cima da gente aqui, né? É, lá perto da cozinha. Fala Gabriel! Olha o sapão aqui Pra onde isso ai cara? Ah, pra aqui Garagem de novo em Boa balinha Olha o maestro lá Tem mais um Por favor Mais um garagem Dá pra ver não Deixa eu ver aqui Escada, escada Olha ai maestro Cadê esse? Cadê esse? Tava ai cara, ai Olha ai o que? Tô marcado Abriendo aqui a cozinha Abriendo a cozinha Abriendo a área aberta Ai Tô meio da área aberta Cada A VENIO Vai com escada ai, sai do... O cara tá um restinho de life cara Eu te aviso, eu tô na câmera Tá muito Tá muito A escada é aberta A escada é aberta A escada é aberta Vai cair um veneninho ai Vai cair em cima do veneninho se ele cair pela cozinha Dá cara não, a gente tá vendo aqui Boa Com ele é mais fácil O cara ganhou o dia dele velho O cara ganhou o dia dele velho Melhores clipes? Vou ter lá seu kill predador Que predador do alice Que predador do alice Aí embaixo ai Aí embaixo de novo Que preguiça rapaz Fala Gabriel e ai cara Fala Gabriel e ai cara Como é que tá a fortaleza cara Aqui tá chovendo e frio velho Olha que tá E aí É só na manobra, 360 por cima do... Tem capca agora, viu? Capca é escada acima e baixo, eu acho, hein? Mira principal, mira principal, principal agora, todo mundo mira principal, agora vai ficar. Nossa senhora! Tem capca na escada, embaixo e em cima, hein? E deve estar por aí, viu? Deixa o Delovem passar. Peraí, eu não dronei. Tô com drone aí. O guarda do servidor tá limpo, tem capca na porta da escada. Tem capca e veneno. Deixa eu pegar o capca, peraí. Pronto? Eu acho que tem alguém em cima aqui, peraí. Também acho. Tem capca na porta de cima também. Tem... Tem... Tem ninguém perto da escada não, mano. Peraí, peraí, peraí. Já, 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 já foi, vai, planta, 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 planta. Eu não tô com defesa. Planta o Delovem, planta o Delovem. Não, não, não. O que o cara tava fazendo ali, velho? Ele foi matar o Delovem. Eu só vi ele passando, eu... Socorro! Acertei uma no saco pra destragar o negócio, né? E depois acertei na cabeça, né? Ah, não, não, não. Não, não. Ele foi matar o Delovem. Mano, o... O cara não conseguiu nem picar, velho. Eu tentando plantar lá e o defesa do Delovem. Eu tava rachando o bico. Oh, mas nem falou nada. Ai, velho, rachei demais, velho. O All is indo e voltando, indo e voltando. Tchaba aí, planta logo essa porra aí. Caralho, eu tô conseguindo não. Ah, não tá comigo. E o cara que foi picar pra spawn? Tomou uma bala também. Coitada. O cara chegou, só deu a carinha assim. Será que tem gente aqui? Pó. E o cara que foi picar pra spawn? Coitada. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tomou! Rapel foi? Rapel é isso? O que é isso? Quase, foi rapel Ah, já tá aqui na porta velho Essa filha da puta entrou rápido demais Achei muito foda né cara Ah, caralho Piranha A cara na hora O cara chegando em cozinha Olha eles embaixo Tá mirando embaixo Nossa, o cara se agarrou na parede Dá pra você ter matado ele umas 3 vezes O cara virou de cara na parede ficou correndo Tem mais um hein Tem mais um aí Valeu, valeu, valeu Se não fosse matou ele tinha matado Pior que os caras não jogam bem O Sledge O Sledge Ele foi atrás do Oys Voltou cara, deu de cara na parede ficou correndo Igual Resident Evil Caramba O Sledge Será que eles vão ali? Ah, eles vão ali né E vamos pegar Thermite, Thatcher de novo Abrir Aquela paradinha filé O Sledge Nós precisamos encontrar uma bomba Carapuiba São Paulo É... 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 O Sledge É uma bosta O time tá no PC, Caio A câmera é na volta A área aberta O cara colocou a câmera Eu vi ele É porque se o cara passa O cara não olha ali velho Ele deve ter gente dentro dessa salinha Entendam? Não, da salinha do Thermite O defuso O defuso está se recuperando A sua missão é Locate e defuse a bomba Oi Era pra mim que vocês mandaram o respawn Sim, é do PC, Caio A gente tá jogando PC Tá controlando a cozinha ou isso? Aos Olha só Reed Mal Mal Falando é que ela Já vou jogar ele Vambora Só vou cortar o cabelo já 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 não Vou sair de casa duas horas Acho que da pra O que é que é comigo Tá preso O dispositivo está escuro Vem abrir, vem abrir Vem abrir Vamos ver por onde eu dei Eu vou morrer Abre aqui, não tem granadinha, nada não Tô vivo Ai Eles estão marcando o pé É Eu pensei que a S5 A gente ganhou no pé Ia ser mais da hora Achei que ela brilhava Pera aí, The Lover, pera aí Lá do fundão aqui, ó C4 Ele entrou Ele errou, ele errou Mas quebrou? Não quebrou não Não, aqui na esquerda Pera aí que eu vou quebrar, pera aí Já ia quebrando o drone ali, tô ficando doido Quebrou, quebrou Caralho Tem castor aqui Estou na esquerda aqui, ó Quase pressionar a gente Olha no fundão lá, galera Olha no fundão lá Nossa Quase matei o cu Quase matei, entre aspas Meu Deus Meu Deus Como que esse castor não morreu, velho? Ali não foi sorte não, cara Foi porque a gente deixou A gente foi todo mundo em um buraquinho só, cara Tinha que ter ido abrir aquele castor ali em alguma janela Ou a porta, sei lá Quebrar lá em cima Quebrar lá em cima Quebrar em cima, qualquer coisa A gente dominou em cima e desceu É, nada a ver, mano Por causa do Slash lá em cima Agora vou jazer Ahn... Mas é capaz deles pegar lá de novo Porque foi o único bombo que eles ganhavam Então pega o Thatcher aí alguém, velho Thatcher, The Lover Ah, deixa eu ver Bom, você quebra lá em cima e abre É Precisa usar seu drone para encontrar uma bomba É lá mesmo Nossa, The Lover tá alagadão, mano Ele tá alagadão, mano Ele tá alagadão, mano Tá alagadão, tá alagadão Insertion em 10 segundos Não marca não, mano 5 segundos para a insertion Ah, não secuou, mano Deslocate e defuse a bomba. Esse cara que tá com a gente aqui não sabe jogar não. Vou dronar termite, calma aí. O sapão tá aberto. Tem gente em cima. O sapão tá aberto. Segura aí. Esperando o aval de vocês aí, galera. Na área aberta não tem ninguém, mas eu acho a ponta aberta. E aí, Wallace? Podemos entrar ou não podemos? Pode. Eu não vi o senhor ou isso também. Tá lindo. Preciso de que vocês façam uma aberturazinha aqui, velho. Pra quebrar o choque? Choque? Sim, já consegui abrir. Pegar a balk. Banditíssima, isso aqui, ó. Aqui, ó. Azul, azul, azul. Escada azul. Escada azul. Escada azul. Escada azul é garagem. Tá dando a volta, velho. Tá dando a volta, velho. Tá dando a volta, velho. Vai vir aqui quase, ó. Vai vir aqui quase. Quem é o montanha? Fala pra mim onde faz o carro. Tá dando a volta, velho. Nossa, velho. Meu boneco não pula, velho. Se tiver em cima eu tô morto, velho. A B tá vazia. Entrei na B, o cara entrou. Pela área aberta. Ai, 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 ai. 5 segundos. Planta, planta. E o que que aconteceu? O 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 que aconteceu? Caramba, sei quem é pior, velho. Meu Deus do céu, velho. Ah, mano, você não viu a canta que eu olhei e ele não tava lá, velho? Eu vi, velho. Ah, não, mas você é ruim demais, velho. Tu é doido. Eu, mano? Nossa, o parceiro aí tá 06, né, mano? Esse cara é muito ruim, velho. Eu queria ele entrar na cozinha. Eu queria ele entrar na cozinha quietinho, cara. O cara entrou que nem um doido, velho. Isso porque ele logo de cara... Pega a mira aí. Olha que arrombado, mano. Ah, cara. Eu vou colocar o nome da stream, vai ser Vem aprender como xingar seu amiguinho. Tô falando que meia hora, mas tô mutado. Aí tá bom demais. Eles não eram a gente que não. Só de um pé reforça aí, recepção. Ele levou tudo. Meu Deus, Fernando. Pelo amor de Deus, Fernando. Jesus Surinam o meu! Tem no量 de médio, 10 segundos. Olha que eles fiquem a louca. Tem cinco segundos mais. Tem drone de servidor. Eles vão vir em servidor agora, hein. Bom, colocado pelo Op.4. Eles vão vir em rota agora, hein? Cuidado aí Pega a direção pra B também, mira Peguei duas tuas Fugue a tuas Eles vão vir em garagem de novo, sério velho, os caras só sabem jogar garagem Os caras reforçaram um copo? Eu reforcei um Eles vão abrir ao sapão Aí banner vai estourar ao sapão, tem banner em Twitch na área aberta Tem uma Ashe garagem já, avançando A gente chamou o sapota da garagem A gente chamou o sapota da garagem Ah, garagem, cara Vai cair Vai cair o que, velho? Ah, velho O maluco deu a call pra você, mano Você não ouviu, não? Para mim não Vai ficar limpeza Tem já servidor, viu? Servidor tem dois Caralho Ah, mano Dois cara, velho Fala aí, servidor tem dois Caralho, mano Servidor, eu morri na principal Ah Cadê? Que que é isso? O cara ligou O cara ligou o hack dele, viu? Que ele varou geral aí, velho Ah, não Foi de trás que matou, não Foi da frente O cara é diamante, né? Tem um pingentezinho de diamante Cira 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 aí Que já dá aqui o cam Diamante E agora Vai ser aberto, vai ser baixo Mas Power Saiyan é aberta de novo Então eles ganharam um pelo menos Pega Termite Deixa quase o Thunder em cima Pode ir até o Delover com eles Alimpar E a gente fica segurando um pouco Para não morrer Onde? Ué, você slipa em cima E o Delover já nasceu Já solta o... Defuse aí Deixa comigo ou quase Bota o quanto certo aí quase Se for lá embaixo fica aí, né? Na garagem Na garagem É, lá embaixo Então troca ali pra... Junto comigo com quase ali o Delover Eles vão marcar de cima de novo, hein? Eles vão marcar de cima de novo, hein? Vamos abrir ali atrás e... Ou a gente pode ir pelo... Sei lá, cara Sei lá, cara Acho que foi banco, hein? 10 segundos para ir Abriu o sapão já, hein? 5 segundos Vai dar ruim aqui, hein? Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo banco, vamo banco, vamo Vamo banco, cara Aí vai dar ruim, aí vai dar ruim Não tá marcando lá de cima, cara Vai dar ruim, cara Aí tô falando Entrar um por cima, mano Tá aberto o sapão já, cara Ele vai te pegar lá de cima, Delover Calma Não, tem mult aí não Não consigo, velho Pegou mult? Eu não consigo entrar Pera, pera, pera Pera, pera Tem nada aqui, velho Passa, passa, passa lá pra trás, passa lá pra trás Vai lá, vai lá, vai lá em cima Vai Oiz, vai Oiz, abre O cara tava marcando, o cara saiu Eu tô aqui, eu tô aqui na biblioteca Ai meu Deus do céu O cara tá deitado dentro do bombe Lá no corredor Ah, olha o pixel que eu levei desse cara Tô marcando em cima aí, vai, tenta plantar Faz o fake da... na... Aqui em cima, ó, aqui em cima Ih, cara, correu pra porta Correu pra porta Sim Tô olhando o drone aqui de trás ainda Quer que eu planta, hein? O drone tá plantando já Ah, essa aí me pegou, velho Quase Tem um cara em cima Tem quatro, tem dois smoke Ah, é o cara que tá marcando Que eu vou morrer Boa Tem um cara no meu ladinho aqui, mano Tem em cima, em cima, em cima, em cima Em cima Ah, aerobot Meu Deus, aí fodeu o rolê Eu vou morrer pro cara de baixo, po O defuser has been recovered 10 seconds Eu já ia perder 5 seconds Quase drop the defuser You've run out of time É um gênio jogando, mano Devia ter entrado por trás, hein Slam nessa aí Baixa ele, baixa ele, baixa Oh, o Tequila, vai? Oi, mano, pode ir, velho Porque daqui a pouco vou ter que cortar cabelo Então não adianta Beleza Que bem, Henrique Alguém? Oh, o Botry queria a vaga lá, mano Quem? Manda a live Quem? O boy trick Entra aí, boy O cara mandou o link que foi excluído Como assim, não? É o padrão, assim Não rola link, ah, não sei por que Oh, boy trick Entra aí e coloca exclamação Discord Aí pega o link do OnBot Esse fila da puta nem tá mais na live Eu também acho, nem tá, mas Espera aí, deixa eu só Pode puxar aí que eu vou só pegar um cubo com o meio que já volto Esse Rick arrombado nem pra... Fazer volume, né? É, cara Já volto aí Ué Por que ele travou a live? Quem travou a live? Eu tô já, eu volto já, cara Ah, tá Caralho Caralho, liberei Mas sim, ó É É doido Eu tô só com a estamina agora, velho Vou... Vê se tá fora Não sei não, nem tô com fome agora Eu tô com a partida dos seis E o Fernando ainda não voltou Sabe quem é esse maluco aí? Magrelinho? Tá, que... Vocês queriam comer a mãe dele Ah, é? Mano, que semana bosta nesse code, velho Tá tomando o cu esses eventos de merda que habitam A Rick, mano, a Rick, mano Mano, eles tiraram todas as armas pesadas, velho O cara não pode jogar Rabel, mas tá jogando esse lixo de code, já É, porque eu posso quitar aqui, filho, né? Não tem ranking, não tem ranking Mano, ao tempo que você tá aí, a gente já jogou uma ranking Tamo indo pra outro, você tá aí, velho Não, não, não Eu vou ter que perder o porta-cabelo, velho Tem evento que a ranking demora a moto sem, velho Ah, mano, é legal Ah, é legal Ah, é legal Eu não consigo cortar cabelo Vai lá logo, carai Cortar essa foto É, é agendado, quase Ah, é boioli 5 segundos mais Pagou, é agendado, mano Bomb, located by OP4 É, filho Só podemos pegar, Felipe Esse pessoal aí, tudo E aí, peidão E aí, eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Volta aí Meu Deus Já vou ver Olha que câmera Fantástico Tentar encostar no canto aqui pra poder Vem aqui Vem aqui, vem a janela Isso aí Assim, velho Tem um vindo pela garagem Tem um vindo pela garagem Ué, cara, meu jogo bugou Meu jogo bugou, cara Caralho, cara Tava bugado, cara Não tava voltando, cara Ah Pô, para de gritar aí, velho Nossa Tu sabe onde tá? Jarela, banheiro Vai escada de banheiro ali Tem um na janela Tem um na janela aí Tem um na escada, tem um na escada Abre ali Marca Marca não, mãe Vamos viajar, hein Dentro, já? Pô, o magrelinho O magrelinho tá O magrelinho tá telando aí, velho Meu Deus, mano Já tem um cara aí Ó, hoje na sua frente Nossa Nem vi Foi foda, cara O... Na hora que eu dei Pô, veste Preocupou em ficar explotando o cara Lá e lá atrás E se não deu calo aí Do cara lá dentro Pô Tô falando que meia hora, mano Tô falando que não é quem, mano Tô falando que não é quem, mano Eu tava tentando voltar no jogo E não ia, cara Não voltava de jeito nenhum A ligação ali pro... 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 Mas a próxima nós ganha, o Pedro vai entrar. O Drone está localizado a bomba. Porra. Guiada. Eu não ganhei uma partida há 3 semanas. Normalmente para ajudar eu só peguei a partida e morre só. Pode jogar Rainbow no final de semana, né velho. Temos que jogar o Drone também. É de boa. Caralho, eu quase peguei o meu Drone também. É isso que é o f***. Foi simples fato, se eu jogar uma Drone ali, velho. Está aberto a janela aqui, hein. Não mata a janela. Ah, está aberto. Ninguém não, cara. Eu vou avançar aqui e vou tomar. Tem a Valkyrie aí. Tem a Valkyrie aí. Vai rushar, Kai. Está aí embaixo da janela. Está marcando, está marcando. Seja bem-vindo aí, Elder BR. Quem foi, Oz? O cara entrou aqui na minha. Tem a Valkyrie aí no escritório aí? Tem alguém que está abandonando o escritório aí? Ah, mano. Tem um cara na escada abaixo da garagem. Oh, o Valkyrie está descendo também. O Valkyrie é descercado. Não, não. Ah, oh. Nossa. Eu falei. Não tem medo, não. O cara está deitado, velho. Olha, o Wace é do caralho. Não dá, não. Oh, a Valkyrie está acima da bomba Alpha. B, A, A, A. Pera aí, pera aí. Ah, meu Deus. Vai ter que vir aqui, né. A Valkyrie está escada abaixo, não está? Não, ela está vapa suave. Peguei. Peguei. Peguei o Valkyrie. Consegue me levantar, Wace? Não, um minuto e vinte e três. Peguei o Valkyrie. Pera aí. Tem alguém aqui, né. Foda. A A está sem ninguém, mas o cara pode estar matando pela B, tá ligado? Oh, está no meio. O cara no meio. Não, a gente tem câmera aqui. Ah, velho. Se não fosse o lag, eu tinha matado ele, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô espontando. Não tem problema, porra. O outro está no outro bombe. O outro está no outro bombe. Fala, Garcia. Tranquilão. Boa. O outro está eliminado. Caralho, minha perna balançando ali. O melhor do BR aí, ó. Hã? Eu sei que eles estão filando. Eu sei que eles estão filando. Eles estão aí, é? Aham, o Magrelinho também. Quem são esses caras, velho? Os caras estão jogando com quem, cara. Filando. Estão jogando com quem? Com nós, mano. Sim, porra. Eu estou perguntando quem são eles aqui na stream, velho. Você está perguntando quem está jogando com quem? Meu Deus do céu. Quem são? Não, estou perguntando assim. Quem é o Hell Lord BR? Isso que eu estou perguntando. Quem é deles aqui? Olha lá, tem um Magrelinho, tem um skin, ó. Esses caras são ruins, velho. Tem que jogar assim mesmo, velho. Deixa os caras. Até pro tela, viado. Pode até lá, pode até lá. Que a gente vai matar do mesmo jeito, seus bostos. Os caras da NKG, telando o Gohan, vai ver os caras de lá. Ah, não. Galera, deu um follow aí, rapaz. Hell Lord BR. Hell Lord BR. Caralho, cara. Hoje eu estou com a dicção de mongoloide, né velho? Hell Lord BR. Ainda bem que você não pode sair de casa, né? GG. Que é o Garcia, né? É não, cara. Porque as vezes eu viro e dou só uma lidazinha rápida, sabe? Aí... Confunde as paradas. Por que eu peguei Castle mesmo, hein, cara? Nem sei. Que que você quer, senão eu tenho beriba. Não. É porque ficou ruim ali, tem que ficar pulando. Não. Deixa. Vou tomar a câmera aqui. Quebrar a janela aí, já, hein? Ah, mano. Me mataram do meio, velho. De rapel. Queira. Cada giratório é no rapel aí. Quem que se do que pulou lá fora? Que doente. Boa. Timão. Na redonda? Redonda ou quase? Isso, isso. Só que ele tava lá fora, mano. Ele tá lá fora. Ele tá lá fora. Próxima, né, Tata? Ah, for located a bomb. Protected. Eles vão entrar na B, velho. Tem dois calos de rapelho. Capitão tá lá. Janela B. Entrou banheiro. Entrou banheiro. Entrou banheiro. Entrou de outro banheiro. Para o banheiro. Escada amarela, escada amarela também tem. Cuidado janela, Delover. Ó, tá dronando. Tweet, 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 tweet. Vai estourar a câmera. Ah, tweet. Escada amarela, escada amarela. Leve. Delover, o Capitão tá mirando na janela. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Janela. Escada amarela. Escada amarela. Ah velho, olha isso cara, tira do... Ah bom, pegou. Cadê a amarela. Pegou a captaão? Pegue a Twitch. Deitou. Atrás do sofá, atrás do sofá aqui ó. Cadê a amarela? Cadê a amarela também meada. Tô à direita. Ah, me pergou velho. Achei que ia dar tempo de virar. Boys. Boys, o salvador de round rapaz. Os clutch ficam. Tomou dois rounds. Fica tentando falar alguma coisa aí. Olha o Colato em primeiro lugar. O Colato tá lá trabalhando. Tá duro esse trabalho do Colato viu velho. Tá trabalhando? Ele falou que não trabalha aí. Eles vêm em cima e embaixo. Vem embaixo ganhando cinco. Ah não. Ah não. Nossa, o Preggers saiu. Ah não. Deram o famoso DDOS aí no voice. Ih, acabou a energia lá de novo. Sério? Ele mandou mensagem já? Esse voice não paga a conta de luz velho. Tá foda, hein? We need to locate a bomb. É como pegar nossa vida. Os caras não conseguem fazer mais DDOS na conexão. Tão fazendo é na rede elétrica lá da rua do Wallace. Eu acho que ele tinha o ganhado velho. Eu acho que ele tinha o ganhado velho. É em cima? É em cima. 10 segundos. O drone encontrou uma bomba. 5 segundos. Hã? O defuser está segura. Você encontrou uma bomba. Tem que conectar no jogo mesmo. Pegar uma câmera da volta. Nossa. Agora fodeu aí. O que? Ai cara, o cara está aqui embaixo mano. Eu decidi o rapel. E caí. Como assim velho? Lag doideira de velho. Meu Deus do céu. Pega o defuser. Pega o defuser. E coa? Ele estava lá Fernandos. doideira de velho. O defuser está segura-se. E coa. O defuser está segura-se. tá em cima eu acho que ele tá mirando pela porta tá aqui tenta ir no bomb, tenta ir no bomb ele tá no bomb não, ele tá no bomb, mano, se passa não tá no bomb, não tá no bomb boa top 4 eliminado o catelã não ganha não, porra o catelã não ganha não morreu turu 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 entra, entra fila da... mamãe patos 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 15 segundos, ó 15 segundos ele tá discord não, ele tá discord só que ele tá respondendo não sei porquê mas não, ele tá só já não Gross sou éhipiap O OP4 localizou uma bomba, detectado. Não tem um maluco. O D1 de choque está por aqui. O D1 de choque está aqui dentro. Peguei. 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 10 segundos para a inserção. Yochi, eu posso lidar com isso. 5 segundos e contando. O OP4 localizou uma bomba. Planeir sua defesa e suportar. O OP4 localizou uma bomba. O OP4 localizou uma bomba. O OP4 localizou uma bomba. Eles são Usos. Eles são Aplazos. Eu vou pegar a bomba. Tão de um alimento, em hora! Os armazos. O N�. As respondes. Os armazões. Tô com um de vida, não tem como ficar. Enquanto eu tô assistindo a live do Fernando pra ver se eu leio ou não. Não tem como descer. Esse cara tá me dronando aqui que nem... Vou morrer, gente. Montanha. Vou morrer, gente. Me ajuda, gente. Caralho, velho. Deu um tanto de tiro que eu dei. Fique com sede de life, velho. Fala no c**. Ah, peguei o... Caralho. E se jogar uma granada que eu tô aqui, né? Boa. Descendo. Descendo onde? Descendo onde? Não, o outro, mano. Ó, tem um blitz fundo. Boa, é. Faltou o blitz. É blitz noca, é montanha, pô. Boa, time. Continua aí, bora. Carinha gostou. Não quero jogar com você mais, não. Quem é esse? Esse Caio, esse Caio já jogou com a gente. Já, eu acho, hein, cara. Ó, a gente vai sair pro caso do Alves, mano. Vai esperar ele lá. Entra na stream. Entra na stream do Fernando aí, ó. Fernando Knob aí, ó. É sem... Tá bem, cara? Tu mandou o cara tomar no cu. Depois tu fala, eu te amo. Não é assim que funciona, não, cara. Bora, Pedro. Olha, cara. Você vai tomar no seu cu, mas eu te amo, meu, cara. Tá bom, cara. Acabou, cara. Acabou, né, velho. Ganhamos, fácil, né, pra falar a verdade. Ninguém ganha telano, não. Acabou a energia e... Falei que ele não pagou a conta. Tem que pagar essa conta aí, velho. Conta. Se eu ouvisse o estúro que deu aqui. Não deveria nem ter ligado. Ô, foi o adiuntor? Foi o raio mesmo. Foi na rua. E você? Gatinha, linda. Pá! Que que tem nessa sua rua aí? Demônio elétrico, porra? Mas voltou, Alves? É, caiu e voltou, tá ligado? Aham. Mas aí a internet demorou pra voltar. Aham. Caramba, que tanto de mensagem é essa, velho? Ah, o Datacrom. Que que esse Bolt aí escrevendo um monte de coisa, velho? Porque o Delover puxou o comando Datacrom aí, ó. Fernando reclamou 52 vezes de lag. Acho que tem mais, velho. Acho que ele deu uma diminuída nesse número aí, velho. Não, pior que essa aí só acontece quando a galera bota o comando. Holdelover platina, ô louco, bicho. Deixa eu mudar o meu pro BR, cara. Pra poder começar vendo meu rank, rapidão. Eu nunca sei qual rank eu tô, velho. Daí, avontos. Falta que eu não consigo ver nenhum. Você tava ouro 2? Tinha um ouro 2 aqui, Fernando. Sou eu? Eu acho que eu tô ouro 2, cara. Mas mostrou o seu rank, Fernando? Não, cara. Eu sei, mas não mostra ali no lobby, cara. Ah, pra você não mostra. Não mostra. Deixa eu trocar aqui, rapidinho, velho. 3 segundos, velho. Chorem não. Já volto. Como é que é? Documentos, My Games, Rainbow Six Siege. Dá banho no Anthony. Vai lá. Leva ele pra tomar banho. Vai lá embaixo. Vai lá tomar banho, vai. Onde é que bota isso, velho? É Data Center Hint, é? Aí eu boto... Ah, Brasil. Ué, tem Brasil South agora? Aham. Brasil. Aham. Quer ir pra praia? Vamos ver se é isso mesmo, acho que é isso. O Down, o Down. O Down. Brasil... É porque só tem servidor no sul do Brasil, não tem lá pro norte. Pô, isso aí é o cúmulo do preconceito, né? Ah. Aham. Oi, o Gabriel nunca mais entrou depois daquela briga do... Do Opinião Nerd lá do... Do... Whatsapp lá? Quem é o Gabriel, pô? O petista lá. Não sei nem quem é esse, cara. Ô, louco, os cara começou a zoar ele falando do Bolsonaro e tal e... Ninguém conhece o cara não, ele era do... Do Scam lá. Ah, ele era do Scam? É. É do Rick aí, velho. Não, tinha um também que era o... BRK. BRK... O Rick falou que vai fazer live agora só, 2203. Aí a galera ficou triste. E agora ele só tá jogando... FIFA, né? Nem... Você nem está jogando, velho. Tá sim, ele tá jogando todo dia FIFA, velho. Ele acorda e já vai pro FIFA, velho. Ah, né? Cada um, cada um, né? Aí ele falou que só vai primar a FIFA quando ele ficar bom. Nunca, né? Puta, merda. 10 minutos, banido. Quando lançar o FIFA 23 ele vem. Bom, 10 minutos, dois banidos. Deixa eu pegar algo pra comer, as bebidas... Não, mas ele tem a conta fake, porra. Que isso, rapaz. Pega a conta fake também, cara. Tem a conta fake. Então pega a conta desfake. Não, é que fake não pode. Que isso, a desfake tá é prata, velho. A desfake tá é... Swap, das. Já volta, já volta, rápido. Quando tiver todo mundo no bronze, aí eu jogo não. Aí trolou, hein? Dá um índice, dá um marshmallow desse aí, ó. Aqui, ó. Olha, Antony. Antony. Ó. Antony. Ó. Antony. A gente tem que almoçar pra comer uma taça Kinder lá no... Não, sorvete não Ué É uma taça que vem uns cremes lá de Kinder Ovo E aí Porque aqui tem a taça que é tipo sorvete Vem tipo Kinder derretido na taça Pra você raspar ela em volta Vem um monte de coisa por cima É mano, é taça enfeitada Deixa eu ver se eu acho aqui Só pra mandar no Discord Não, é o que eu tô falando Não tem sorvete É os cremes do Kinder Tipo avelã Nutella Aí o Chocolate branco, né Aí em cima tem Kinder Bueno Dos lados assim no prato tem Avelã e morango Olha ali no geral Daí são as taças assim que tem aqui Caralho, eu não achei isso não, velho É Nutella, tá ligado? Ah, é nesse estilo Mas a Aqui tem aqui Tem com sorvete Que é em um certo lugar E tem outro lugar Que não é com sorvete Entendeu? Eu prefiro essas que não é com sorvete Porque daí é só chocolate mesmo É só o creme Ah, que da hora Mas também é uma dessas assim Tipo Porra, é essa mal As três pessoas O que foi, Alves? O maluco jogou o Granada e mim Também deve ser caro pra caralho Isso aí, né? Quinze reais Ah, então Esse aqui é Trinta, quarenta É, então Esse aqui você toma uma Não, tem uma que é de trinta, mano Que vem É de Nutella Ela inteira é de Nutella E M&M's e Kinder Ovo, velho Nossa É muito bom, cara É muito bom, cara Muito bom Nossa Deu até água na boca agora Server Server Oleda Oleda E aí E aí E aí A arma é muito forte E aí 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 Só lembro do Resident Evil, cara. Na hora que você está no finalzinho, 30 minutos restam. 20 minutos restam. A mulher fica falando, o cara ficou na mão, fugindo. Tô pensando aqui como é que eu vou fazer para colocar esse Wii U para streamar. Vou ligar ele do lado do PS4. Tem que chegar o HDMI, que é longe. Mano, qual o sentido dessa placa de captura? Ah, esse eu tô falando, mas ele tá ali, tá dando para ver? Entendi. Qual o sentido dessa placa de captura? Você liga o HDMI nela e sai um USB 3.0 para o computador. Aí você consegue streamar pelo computador. Ou seja, você passa a imagem para o computador e você streama no Open Broadcast. Aí você consegue colocar os streamlabs, essas coisas todinho, chat, ler ler. E para videogame que não tem sistema de stream, que é o caso do Wii U, você precisa fazer com isso. Wii U, EPS3... Pode usar também para streamar com dois PC, velho. Sim, também. Você streama passando aí... Você não consome o hardware de... Sim, tem muita gente que faz isso, cara. Streama pelo notebook, né? O profissional faz isso. Tem um notebook ou outro PC para poder streamar. E aí, taquilo. Viu aí, taquilo. Viu aí? Ah, vou ver, vou ver. Pera aí, desculpa. O que? Sim, deixa eu ver o... O Delover fez um... Cadê? Melhores clips. Você falou que ele fez a morte do... Morte Predador, cadê? É, o Predador. Estaram melhores clips. Cara, tu tem que ler mais bonito. O que? Mas eu não ligo para beleza, não. Forte ao gosto. Eu sei que o meu é gostoso pra caramba. Famosa Kill Predador, rapaz. No meio do matinho ali, ó. O quase é maior. Mas o do tequila é mais bonito. Que isso, rapaz. Essa frase solta aí tá foda, hein? Que? Que? Qual que é o mais roliço aí? Só aquela boquinha. É, esse aqui tá bem redondo, pô. Logo eu clipei errado. Tinha que pegar tudo, cara. Não, mas é porque ele clipei eu fazendo a boquinha do Predador aí, ó. Dá uma olhada aí. Eu clipei o seu kill. Oi, gente. Dá o que você tá falando isso aí, velho. Tô falando duas imagens que vocês mandaram, porra. Sorvete aí. Ou você acha que tá falando de quê? Aí ele tá... O cara falou que era grande. O cara já falou, vixe, olhou pra baixo e falou até assim, uai. É, cara. Uma coisa é errada. É, cara. Caralho. E aí, man. E aí, Junior. Caí um sem-migo pro rolê, caralho. O que é isso? Como é o negócio aí? Não tem nem nada. Fora, oi. Quanto tempo aí, oi, esse? Caralho. Vê esse teu aí. Foi tu que tirou essa foto ou quase? Não, isso. Caralho, enquanto. Que porra é essa, mano? É que eu não achei, porque eu tirei a foto. Que isso, mano. Olha, esse bagulho aí é só creme, velho. Nossa, mano. Bagulho da hora, mano. Pura ignorância. Só que tipo, o seu é... Ele é tipo fino, tá ligado? Esse copo. O do meu, ele já é mais bandido. Nossa, esse papo tá muito legal, velho. Tequila fez questão de falar esse copo no final. É, cara. Tá quer dizer... É o mais comprido, velho. Eita, cara. Pô, mas o meu é mais grosso, velho. Eita, mas... Ui, falou que o teu é fininho que não... Qual que você acha que é melhor, Rick? Fino ou grosso? Ah, eu... Eu provo dos dois. Que isso. Cai de boca dos dois, né? É, foda que tem uns que dá até aquela dorzinha no céu da boca. Quando dá aquele... É isso, velho. Dá um sorvente quando você toma e dá aquela dor gelada no céu da boca. Que isso, mano. Lá na boca. Caramba. Caramba. Cara, só... Só um negócio assim, ó. Tucu, 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 tucu. Ainda? Já passou mais de 20 minutos já, velho. Acho que tá usando um hack aí, velho. A galera tá dando DDoS na rede elétrica da rua dele lá agora. Matei geral. No último round eu caí. Pior que ali a gente tava dependendo de você. Quando você caiu a gente se virou, fala aí. É, velho. Aí cada um começou a brilhar, né? Que a gente tava igual o Cavaleiro do Zodíaco, cara. O always era o Seiya e a gente tava passando energia pro Seiya. Seiya caiu, voltou energia pra gente e a gente fez o serviço, né? Seiya é o pior protagonista. Velho. E eu achando que esse novo Cavaleiros ia vir pra salvar, cara. Não, helicóptero e... Tassa, velho, que lixo, cara. O Shu virou mulher. Não, cara, mas eu achei muito lixosa a animação, cara. A Saori, ela saia de helicóptero no rolê direto. Tu gostou do menino virar menininha? Então, o Shu, mano, o Shu. Cara, eu acho assim, se eles vão colocar por causa da cota, né? Porque hoje tem que ter cota feminina, né? Mas já tem as Amazonas, cara. Eles não são Cavaleiros, cara. Fernando, o problema não é esse, Fernando. O problema é que... Esqueceu que o Cavaleiro do Zodíaco tem uma lei? A mulher pode virar Cavaleiro. Só que ela tem que usar máscara. E o Shu tá sempre... É isso que eu tô dizendo. É porque ela é uma Amazonas. Ela não é uma Cavaleira. Ela é uma Amazonas. Tanto que a... Como é a Xena? A... Como é a irmã do... Precisa Guerreira? É, eu ia falar também. Xena precisa guerreira. Pois é. Não, é a China. China, né? China. É, China. E a outra é como aí, cara? Não lembro. É a... Marim. Marim, pronto. Putz. Marim! Nossa, Marim. É foda. Aí botaram... Putz, que pariu, cara. Mano, o... Não, esse bagulho do Shu vira coisa em... Ficou... Ficou uma paia, cara. Ficou muito paia, velho. Mano, ele tinha aquele jeitinho de gay dele, mas ainda a gente ficava... Que era mais da hora... Cara, era mais da hora ele ser gay, cara. Era mais da hora... Era mais da hora ser isso, cara. Mas mesmo assim, você não tinha certeza, velho, que ele era gay, velho. Chama aí, chama aí. Ghast? Você não sabia que ele era gay, mas tipo assim... Quem é Ghast? Ghast era de prata? A Juni era de prata? Qual era de camaleão, Tex? Camaleão era a Juni? Ô, Pedro tá aí, Ghast. Camaleão era a coisa... Pedro! Vira que eu não lembro nada de... Eu lembro que tinha uma de prata. Uma cavaleira de prata, uma lourinha. Juni de camaleão. Falei que era camaleão? Ah, pai, lembrei, cara. O Misty era do... O Misty... Eu não lembro nada. O Misty... Por que, cara? Era um negócio de... Eu sei. Misty, velho. Misty, eu não lembro. Misty era o viadão também, né? Que foi tomar banho por causa do sangue. Bicho era do Pokémon, pô. Ó, a China de Ophiucco. Tinha viado pra caralho em Cavaleiros, né? Cara, mas tem que ter, pô. Tem que ter, cara. Os caras... Não tem que ter, os caras fazem a dancinha, velho. Não, não é nem... Qual personagem vocês brincavam aí? Quem brincava do que aí? Cara, eu era ioga... Eu tava fazendo o Shun. Eu ficava brincando... Eu era o Iki, velho. Eu curtia muito o Iki e o ioga, cara. Pra mim é os dois, velho. Mas o Shiryu... O foda é que você tem que ficar brincando de cego todo dia, velho. Todo episódio ele fica cego, velho. Ah, mas o foda é que no anime... Tem que tirar a armadura e ficar cego. É. O foda do anime, cara, é que eles colocaram ele recuperando a visão, né? No mangá não tem essa não, meu amigo. No mangá ele fica cego mesmo. É, mas no anime ele recupera a visão e depois ele vai lá e perde de novo. Ah, eu também, porque a galera deve ter que cair de pau, né? Falar pra essa porra... O cara perdeu a visão... Ah, assim, até que o jeito que ele retorna a visão lá... Não é pelo agrado dos deuses lá? Não, não. É que quando ele vai lá no... No... No mundo da morte lá, do Máscara da Morte... Ele volta, tipo, purificado, né? Aí ele volta enxergando. Não, e aquele bagulho que estão xingando lá... Porque... Só tem um cavaleiro que pegou o oitavo sentido lá, né? Que é o... Depois da Morte. Você precisa morrer... E até hoje só teve um cavaleiro... Que é o décimo terceiro de ouro, né? É. Aí o serpentiliano, sei lá, eu lá, voltou. Que é o cavaleiro mais foda, que ele foi banido dos altars de Atena e ele voltou, tá ligado? Ahn... Aí... Ninguém sabe mais o que vai acontecer aí, tipo... Todo mundo tá xingando, tá xingando de novo em Seiya, tá ligado? Falando que ele é um bota... Ah, isso aí era o... Ickiii! Ickiii! Não, e os filmes, cara! Os filmes aí sim eram trash, véi. Eu lembro daquela da maçã dourada lá. A maçã dourada! Que era com a... Que tinha o carinha que... Que tinha o... Era o cavaleiro do Cruzeiro do Sul, cara, lembro até agora, véi. Que ele tinha duas paradonas que ele juntava assim... Era pai, mas era massa, né cara? Não tem como não, né velho? Era ruim? Gaste é uma amazônia exclusiva do anime. Eu não lembro dessa. Eu sei que do anime é exclusivo os Cavaleiros de Aço, né? Cavaleiros de Aço? Sim. A gente tá ruxando garagem. Do avião. Cavaleiros de Aço. Eu entendo. Peguei. Cavaleiros fantasmas? Você não conhece não, cara. Ah, é verdade. Teve a época do Santa... Ah, sim, 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 sim. Nossa, pior que eu não lembro de nada, velho. O cara não morre, mano. Onde? 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 Tá um cozinho, cara. Ah, beleza. Vocês vão largar o azul mesmo. Não, cara. Eu tô aqui, se acalma. Eu tô dando vida e volta. Eu já matei um cara que tava no azul já, velho. Não, cara. O que eu tenho aqui, Alisson? Posta merda. Não, mano. Não, man. Tô se levantando. Tô se levantando. Fiz, levantado. Tem quatro caras na cozinha. Boa sorte aí. Foi pro par agora, Alisson. Ah, que isso, mano. Caralho, 17 barracinho. O cara passou por mim, eu não vi. Tem um lá embaixo, mano. Tem um lá embaixo, mano. Ah, velho, sério, cara. Eu virei pra ver se tinha gente vindo ao azul. Tá metade da vida. Colou. Vai cair mais um. Não, vai cair mais um ali mesmo. No buraco. Buraco, 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 buraco. Colou. Colou outro buraco, outro buraco. Tá os dois aí. Tem 30 balas ainda. Porra, velho. Oh, porra, pai, atrapalhou de caralho. Oh, pai. O defuso tava aí, velho. O defuso tava aí, velho. Incrível. O defuso tava com ele? Tava. E aquela armadura de Sagitário no início, hein, cara. Que era uma... Armadura mais feia. Era uma caixa de papelão, velho. Acho que um dos episódios mais... Uma das... Doas coisas mais daora era quando eles começaram a subir as casas. Foi as partes mais daora do anime. A luta... A luta do... 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 THORN Padrechense! Do... Da... Do... Do... Não lembro cara, acho que não foi tão grande não, tinha pouco cavaleiro cara A de ads eu assisti mano, tudo A de ads eu assisti uma boa parte Eu só joguei o jogo, joguei o modo história então Esse Pedro não tá muito assim, tá ligado? Tá ligado, tá ligado Mano, tem um MMO hoje Tem um azul, tem um cara azul, acabou de descer azul Esses caras aí vocês estão Tem aqui Nossa, quase peguei, ele vai vim pra cá Ele soubeu? Não sei cara, deixa eu dronar aqui, peraí Cuidado que tinha subido lá pro quarto Eu não mano Tem ninguém, Fernando Tem um cara em cima de mim, em cima de mim Vamo ter que entrar, vamo ter que entrar Vamo ter que entrar, vamo ter que entrar Vamo botar Cai em cima, cai em cima, parquei um garagem Vai ajudar o outro É o Doc, é o Doc, é o Doc, tá aí em cima Fica Boa Ah, vai se foder mano Tem cara aqui atrás ou não? Não vi, não vi, não vi Olha aí, olha aí, tá com drone embaixo Pô Ué, abre a cozinha aqui, Elvis Não tem ninguém Chegando, chegando Mas tem choque nos altapão, esquece Tem escada abaixo aí Não, eu vou ser quatro Escada abaixo tinha Não tá reforçado aqui, Elvis Eu vou quebrar Tem ninguém, tem ninguém azul Tem cara marcando frente Nossa Tem dois caras marcando aí, dois caras Eu não vi ninguém dentro do ratão, só vi dois caras aí Desci Levei Ai Boa Pedrão Entra o Pedrão lá mano, Pedrão desde a bomba Mais um, mais um Pedrão Boa Que isso Abre em perna, vem pra nós Abre em perna Ah Quase Velho, eu ganhei assist Eu acertei na cara dele Ele não morreu, velho Como? Eu tô vendo o seu lag Hã? Eu tô vendo o seu lag Tu viu? Quando você foi destruir a câmera Quando aquela hora você foi destruir a câmera Depois que você virou o carrinho contou o... Contou o bagulho É muito doado, velho É muito doado, velho Eu tenho resistência nesse cara e que vocês mataram todos Ah, Narela, Posseidon Foram 15 episódios Hades 39 E o da Ilda, cara O da Ilda eu achava massa aquelas Safiras, cara As Safiras de Odin Eu lembro que eu comprei a Herói Herói Power Ou Herói Games Acho que era Herói Power Que tinha na capa o Seiya Com maior spoiler Filha da puta, cara O Seiya vestido da armadura de Odin, cara Caralho, eu fiquei muito puto, velho Eu caralho revista filha da puta, velho Era na capa, o Seiya Na capa com a armadura, velho Ah, eu lembro disso daí Até que eu achei que era brincadeira, tá ligado? É, que falaram que tinha que os juntar E era massa essa, cara Porque tinha o Fenrir, cara O Fenrir era massa pra caramba Lutou contra o Shiryu Deixou ele cego Com sangue caindo o olho lá mais uma vez Aí tem o Ametista Aí tem o Ametista Que era muito irado também, velho Tuta deite nos caras massa, velho Alguém pegou o Rato? Já abri a ligação aqui, ó Ligação Vou abrir, vou abrir, sai daí, sai daí Falta um reforço, né? Falta um alça-ponto, velho É, eu já reforcei tudo aqui, velho Tô sendo espotado pra caramba aqui embaixo, velho Não sei onde tá esse drone, velho Quebrou o garagem Já vamo ver em garagem de novo Tão vindo aqui já Cozinha já tem, quase Abrindo o Rato, abrindo o Rato Fica pro ponto não, coitado dos caras Foram roubar aí? A4 localizou uma bomba, protegida Tem aí, viu, quase Tem aí, quase, na garagem Tem principal, principal, principal Da costa aí não, tá? Tem rato, principal, principal, mano Tem rato, mano Embaixo já? É, tá principal Olha isso! Rato, cara Ah, velho Não, tá na escada Nem aparece na minha... Cara, nem aparece na minha câmera, velho Tem um aqui na garagem, embaixo Ah, também Ah, também, Carol Olha onde o cara pegou o pixel Vai tomar no seu cu! Ai! O Pedro tá andando muito com o Victor, velho A voz do Pedro tá dando nós assim Nada do nada, velho É, velho Nem dá cara aí, cara Velho, esse maluco aí tá nervoso, hein Entrou a garagem, garagem, garagem Entrou a garagem, garagem Embaixo? Aham Bunk tá acima ainda Andando pra pegar esse bot de alguém Entrando mais Ó, vê se minhas costas tem principal ainda Defuso da rato, mano Defuso da rato, mano Meta principal Dando a cara e tirando Se ela entrar, eu aviso Tá quebrando arame Tá quebrando arame Tá quebrando arame Entrou, entrou Foi moto, foi moto, foi moto, foi moto Foi moto, foi moto Só marcar, mas não dá cara não, mano Tá avançando porta Nossa, mano Velho O que é isso? Vai lá pro defuso, o Pedro Pode ser rápido também, tá? Não, o cara sabe que eu tô lá, mano Ele hackeou a câmera Ai, porra Agora fudeu My god My god O cara não morre Call of Frindles Itam Itam Minha Tá Minha Minha Exatamente Minha 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 Pô, o cara tá matando sozinho, velho. Também, cara? Também o que, tio? A gente bota a cara pra dar certo, meu amigo. Não tem que fazer mesmo, não. Eu vacilei mesmo. Ele tem só marcado. Eu morri sem nem ver. O Delover até viu, cara. Meio aqui o Khan. Só vi a bala vindo e não sabia nem de onde, velho. Acabei de descobrir que eu sou bom com esse boneco. Ai, meu Deus. Vou te mostrar o cara falando aí. Que arma forte, cê louco. Primeira vez que ele deve ter matado tanto assim na vida dele, ele deve estar se achando. O cara já tá salvando Shadowplay fazendo os clipes jogando pro YouTube. A Ilda foram 38 episódios, se não me engano. 73 ao 100. Carada. Eu não assisti tudo, eu lembro vagamente. Ah, eu assisti, daí eu assisti tudo. Pegou dinheiro. Eu lembro que o Cavaleiro do Zodiac, cara, é uma... É um anime de Tara, sexual, velho. Se você pensar, cara, o Seiya sempre gosta de ir contra os Grandão. Onde é o Bomber? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tá tomando o Pico na ilha. Vem aqui com a mira da Hawk. Moleque idiota, né, cara? Pergunto se ele é bom com essa arma também. Fica alguém embaixo pra me ressai, por favor. O cara é assim, o cara é assim, ó. Delove, marca aí, marca aí, Delove. Vou abrir aqui. Vou pular em cima de você. Tá, velho, pulei. Apara eu aí. Fiquei noidinho dentro do garagem. 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 Minha rua acencai, Marcinho. Boa, Fernando. Caiu aí que eu vi. Caiu, eu tava tentando marcar. Ainda bem que eu caí, tinha ele morreu também. Como assim cara? Ó, que jogo feio da Guevara. Matei. Pega ele apeça aí junto com o Fer, velho. Nossa... Não precisa vir, rapaz. Não precisa vir, não que eu tô aqui. Por anatema sem quatro eu não esperava, mano. Então tem arcidade também. Acertei na jugular dele, velho. Caralho, mano. O cara ele dá um tiro no ferro, pega HS. Eu dou três tiros na pôr do ferro, não pega HS. Ah, mas coitado do ferro também, né, cara? Quer que dá HS no ferro toda hora. Vocês querem pegar o ferro, mano? Essa galera que quer pegar o ferro. Meu Deus do céu. Pega o ferro, leva o ferro, toma o ferro. Isso! Vou colocar o nome da live de Rainbow Six, soltando os parafusos. Caramba, pensei num nome irado pra live, cara. Rainbow Six, pega balinha e balança. Ih, velho. Olha aí, cara, irado. Ao invés de você pegar da minha, pega balinha e balança. E aí, o Fernando já tá louco de sono já no futuro do horário. E forte aqui, cara. Tchau, drone! Tchau, drone! Tchau, 5 segundos. O que é que abre aqui? Quer que abre aqui? Quer que abre aqui? Não, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ah, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Quase que eu morri daqui do mesmo jeito, quase. Sabe qual é? É? O rapel ali? Aham. Aham. Quebrou parte nova aqui já, Fernando. Tem janela aqui também, viu? Quebrou. Tô fudido aqui, velho. Oh, quebrou em algum lugar aí. Quebrou não, quebrou não. Derrubi o termite, mano. Mas não tem como derrubar ele, por favor. Onde? Ah, velho. O cara tá dentro já, velho. Tá dentro da salinha ali, o live. Não tem termite lá no telhado. Que merda, meu irmão. Caralho, mano. Caralho, ela usou as duas. O cara sabe jogar com o Garrett. Tem dois caras aqui, ó. Rapel, rapel. Aquelas câmeras aí, Delover. Quebra que vai na garagem, Delover. Abriu o principal já? Eles tão vindo lá no quartinho, lá com onde eu tava, hein, galera. Não. Tinha dois lá, pelo menos. Eles não tem, mas tá aqui, pelo menos. Calma, quase. Calma, quase. Destrói, ó. Boa. Destrói aqui, quase. Ixi, não tem como. Destrói, morri, morri. Nossa. A tua morte tá na live aí, Igor. Estão lá, estão lá. Opa, boa. Assiste. Tem um no quarto. A porta do quarto, ó. Marquei. Voltou pro quarto, levou uns tirinhos. Caiu. Ah, não. Foi scan, foi scan. Caiu, não. Na moral, cara. A porta do quarto. Tava escada? Tava escada? Cara, não sei, velho. Defils tá com o always. Defils tá com o always. Defils tá com o always. Tem um cara com o always ali. O laser dele ali, eu acho. Não, era, era... Playmore. Espera, caralho. Delove. Ae. Tá 30 no quarto já, always. 15 segundos. Voltou. Tá indo pra você, always. Tá indo pra você, always. Boa. Boa. Rapaz, aqui a gente dá call tudo na calma. Cê viu, né? Você... Aia. Porra de Fast Night, cara. Tô na Disney. Tô ouvindo a porra do barulho de Fast Night, mano. Tem nada ligado, mano. Galera, tenho... 43 segundos pra tirar o negócio do forno. Vai apitar aqui. Deixa eu aproveitar aqui, já pegar na época, ó. Na fase do drone. Nice. Provavelmente eles vão embaixo agora, não? Sei lá, velho. Sei que eu tô botando aí. Sei lá, dá pra eles ir em qualquer lugar. É. Qual é a incógnita que tá agora? Já volto, rapidão. Fernando. Oi. Cê vai aonde, velho? Vou pegar o negócio que eu deixei no forno, cara. Tem que tirar do forno. Já volto, rapidão. Que negócio, velho? Frango. Ô. É, vai ficar sem jogador aí no round. Há. Tô. Uh. Uh. Oh, beijo. Aí embaixo Caveira, hein? O seu drone encontrou uma bomba Ah, Tony! Inscreva-se em 10 segundos Inscreva-se em 5 segundos Até o fim O defuser foi recuperado Você encontrou uma bomba, faça seu caminho para sua localização e defusa-a Seu caminho A bola de fogo 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 Agora, em cima não tem ninguém Tá, fizeram uma bomba Não está gravando a bomba Esqueciou a bomba Que torna a bomba Calma ai Tem um cara em cima eu acho Em cima de mim Em cima de você? Hã? Não tem ligar, tem emprote tá? Só pra avisar Liguei pra ver né Tem pulse, tem pulse Boa tarde Tarde Oh avançou, avançou no auge ai Avançou no auge ai Morreu Pode abrir e cozinhar, não tem ninguém lá Vamos abrir ali atrás mano Tem um baixo, um lesion baixo Vamos lá galera, confio em vocês Tem reforço aqui ó Quem tá com defesa? Não sei Oxi Caralho, que porra é essa? Nossa Vai ficar garoto Isso que tua mãe Olha lá Try easy Rapaziada Vou ter que vazar ai Mais tarde eu volto Pesadão 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 Quem vai? Tequila e ganho Tequila Eu não ganho não O 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